Fala aí galera, aqui é o Blox Gamer e hoje eu tô aqui pra mostrar o desenho que eu fiz. Foi desse boneco aqui que eu criei com um monte de peça aleatória. Escreva aí nos comentários se vocês gostaram dele. E olha o desenho aqui, escreva nos comentários também se vocês gostaram dele, tá gente? E já vai apoiando o canal, deixando o like e se inscrevendo. Porque se vocês não apoiarem, eu não vou conseguir trazer mais vídeos. E ajuda eu a bater a meta de 20 inscritos, tá gente? Eu quero muito bater essa meta. Então esse foi um vídeo pequenininho só pra mostrar o meu desenho. Vou mostrar mais aqui, olha. Então foi isso, né? Falou, fui!